Carioca da Gema Brasileira e sonhador Imperador, Imperador Adriano Guerreiro para o de goleador Imperador, Imperador Carioca da Gema Brasileira e sonhador Imperador, Imperador Adriano Guerreiro para o de goleador Imperador, Imperador Corinthians, Flamengo e Tricolor Seleção Brasileira representou Em cima da Argentina é mais gostoso No final do jogo, gol Pro nosso povo Polêmicas que nada aqui é brasileiro Não desisto nunca, sou guerreiro Nascido na favela, Rio de Janeiro Vila Cruzeiro, foi meu exemplo Desde Fiquemos sonhei com futebol Mas o mundo da bola, disputa era total Graças a Deus consegui passar no treino Com muita luta E desejo, Dona Rosilda Devo tudo a você, minha mãe Sempre te amarei Salve família, razão da minha vida Lembro do meu pai com saudade e alegria Carioca da Gema Brasileira e sonhador Imperador, Imperador Adriano Guerreiro, faro de goleador Imperador, Imperador Carioca da Gema, brasileiro e sonhador Imperador, Imperador Adriano Guerreiro, faro de goleador Imperador, Imperador Imperador, Imperador Imperador, Imperador Imperador, Imperador Imperador, Imperador País do futebol, show de bola Adriano Imperador, apavora Se pegar de três dedos é embaçado Bate pronto, tá bolado Vem pra cima a zagueira que protege com força Se deixa girar, maluco vira bolsa Então parceiro sem essa é de caô Camisa 9, se chama Imperador Imperador, Imperador Imperador, Imperador Imperador Imperador, Imperador